Vou continuar falando sobre saúde, gente, vou falar sobre saúde mental. Vocês sabiam que médicos que trabalham, médicos, dentistas que trabalham com a questão estética, tem percebido que cerca de nove em cada dez pessoas que procuram procedimentos estéticos, muitas vezes tem problemas de autoestima e muitas vezes tem problemas psicológicos. A procura excessiva por procedimentos estéticos esconde essas situações. Vou conversar sobre esse assunto com a Siglia Campos, ela é cirurgiã dentista e ela é mestre em envelhecimento. Siglia, muito bom dia para você, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, tudo bem? É um prazer, muito grande estar aqui com vocês, com a sua audiência. Eu que agradeço pelo convite. Para falar sobre um assunto tão importante, você trabalha com harmonização, você trabalha com procedimentos estéticos, você tem demitido pacientes, achei bem interessante quando você me disse, semana passada, demitir duas pacientes. O que é demitir paciente e por que você chega a esse ponto? É que tem essa distorção que está acontecendo com a harmonização orofacial. Desde quando nós começamos, há dez anos atrás, mais ou menos, trabalhar com a estética, a odontologia. E a estética é o campo que mais cresce, que mais cresce dentro de procuras de pacientes, seja estética corporal, seja estética facial. E o que eu tenho percebido dentro do consultório, ao longo desse tempo, é que sempre tem algum motivo por trás. E muitas vezes é um motivo que eles tentam camuflar, porque fazem procedimentos e nunca estão satisfeitos com nada. Então, é muito uma distorção da imagem, da sua própria imagem. A gente lida hoje com redes sociais, que aparecem as artistas, as blogueiras, sempre muito maquiadas, esses filtros de Instagram que nos ajudam também em algumas coisas. Mas muitas vezes as pacientes vêm querendo aquilo, sabe? Então, é uma certa distorção da imagem, porque eu costumo dizer assim, a gente envelhece e nós somos belos em cada fase da nossa vida. A gente tem uma beleza única. E a harmonização, ela não vem para nos transformar. Ela veio para nos ajudar a destacar pontos que nós já temos, né? Evidenciar que às vezes eles vão perdendo com o envelhecimento. A gente só traz isso de volta. Então, quando o paciente, ele quer uma busca incessante, tem medo de ficar velho, imagina, aí está na hora de ver o que realmente, o que está por trás disso. Porque só procura por estética, não vai satisfazer ele. O medo dele é outro, que está camuflado. E a gente tem que estar muito atento para isso. Porque está havendo muitos exageros. Não somente de profissionais, que são poucos ainda bem, mas do próprio paciente de sempre achar que precisa de mais, precisa de mais. E com isso acaba se descaracterizando, né? E aí não se reconhece depois no espelho. Que eu costumo dizer que isso é uma das grandes intercorrências que pode estar acontecendo hoje. Eles mudam tanto que chega um momento que eles não se reconhecem mais no espelho. Então, isso é a responsabilidade nossa, de frear. Aí, quando eu falo em demitir, é porque eu digo, paciente, eu não tenho mais nada para fazer em ti. Então, eu digo, eu não vou fazer isso em você. E como é que você percebe, durante o bate-papo com o paciente, ou com o paciente, você percebe que tipo de fala que te acende o sinal vermelho assim? Esse é um paciente que está exagerando? Esse é um paciente que precisa buscar a causa de tanta insatisfação? Em que momento do bate-papo com o paciente você percebe isso? Na primeira consulta, é uma consulta de uma hora e meia. Então, onde eu faço perguntas pontuais, né? Geralmente, se já fez procedimento, quantos procedimentos já fez, como que é o seu dia a dia. E paciente, quando você começa a dar atenção, você tem esse olhar a mais para ele, ele acaba contando toda a vida. Então, a partir daí, eu começo a perceber se já foi em outro profissional e não gostou, ou se acha que a pessoa está linda, Márcia. Semana passada, como eu te disse, veio uma mulher de 40 e poucos anos, linda, 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 e se achando com vários efeitos, que estava velha, que estava isso, que precisava de mais boca, que precisava de mais malária, e eu fiquei ouvindo. Aí eu disse, mas por que você acha que está assim? Não, porque, meu Deus, não quero ficar velha. Aí eu sempre brinco adiante, mas ela não fica velha quem morre antes, né? Então, quando eu vejo assim, eu disse, não adianta, porque por mais que tente fazer alguma coisa, essa pessoa não vai estar satisfeita. Então, com todo carinho, claro, né? A gente recomenda que procure uma outra ajuda, que veja o que está acontecendo por trás de tudo isso, que não é na harmonização, não é dentro do consultório que ela vai sanar. Claro, a harmonização ajuda, sim, a nossa autoestima melhora, a gente se sente mais empoderada, que é esse o objetivo, né? Mas quando você vê que isso se transforma numa obsessão, uma obsessão o tempo todo, e que ele está fazendo o tempo todo, aí você tem que frear esse paciente, porque senão ele vai em outro, e vai em outro, e vai em outro, e daqui a pouco ele está transformado. E aí não se reconhece mais, como você disse há pouco, né? Que a pessoa se olhar no espelho e não ser mais a própria pessoa. Está com a boca enorme, porque a mania agora de colocar a boca, né, gente? Todo mundo coloca aquela boca do tamanho de um bonde, é boca, é muda o jeito do rosto, é uma coisa que realmente, no final das contas, a pessoa não sabe mais quem ela é, né? Sim, a minha luta, né, eu digo, não é solitária, ainda bem, é justamente isso, é trazer essa harmonização saudável, porque a gente tem que aprender a gerenciar, aí entra bem a parte do meu, de semestre de envelhecimento humano, nós precisamos gerenciar esse nosso envelhecimento, todos nós iremos envelhecer, graças a Deus, eu quero ficar bem velhinha, né, mas a gente quer ficar velha de uma forma saudável. Eu, aos meus 50, eu jamais vou ter a pele dos meus 20, e nem por isso eu vou deixar de ser bela aos meus 50, se eu souber gerenciar isso, né? Isso é em estilo de vida, em alimentação, em cuidados com a pele, é fazer essas manutenções sem exageros. Então, sem mudar os seus pontos, as suas características, você tem como gerenciar esse teu envelhecimento, sem exagerar. E ser bonita aos 20, ser linda aos 30, ser exuberante aos 50, é essa a ideia da harmonização. E não ficar jovenzinha o tempo todo, porque isso, sinto muito para quem acredita, não existe, não tem como. Ah, adorei essa sua fala, que coisa boa. E aí você tem parcerias e você tem equipe multidisciplinar para atender essas pessoas, psicólogos? Sim, eu tenho uma equipe multidisciplinar que nós vamos indicando, né? Desde orto molecular, de psicólogos, de nutricionistas, eu tenho uma equipe que a gente encaminha quando necessita, porque a harmonização, quando a gente fala, ela é inteira, né? A gente não trata, a gente trata um todo, né? Porque a estética, ela é uma saúde, e muito importante nos dias de hoje. Então, você não tem como tratar um todo, separando tanto em partes, assim. Então, quando precisa, eu encaminho para orto molecular, encaminho para o nutricionista, encaminho para o psicólogo, mas sempre com todo aquele jeitinho para que a pessoa se sinta acolhida, o paciente se sinta acolhido, e não, tipo, ah, você está errado, ou apontando, entende? É todo aquele acolhimento humano mesmo, que aí eles não largam a gente, eles fazem tudo que tem que fazer mesmo, e também já melhora a autoestima e se vê diferente, o posicionamento perante a vida se torna outro. Eu costumo trabalhar com a linguagem não verbal do corpo, né? Dentro do envelhecimento. O que você quer passar? Que imagem você quer passar? Então, geralmente, como você citou aí, bocão. Bocão é uma pessoa que trabalha em escritório, em grandes bancos, vai chamar atenção pela boca. É isso mesmo que você quer? Você quer chamar atenção pela tua boca? Então, são perguntas que a gente faz assim, e vai gerenciando, e os pacientes, pelo menos os que ficam comigo, eles sempre aceitam essas dicas. Então, a linguagem não verbal, que imagem você quer passar? Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço, né? Como você se vê, e que imagem que você quer? Que quando olhem para você, sem você abrir a boca, como você quer ser visto? E a gente consegue trazer isso para dentro da harmonização. Muito bom, até porque nenhum paciente seu quer ser demitido, pelo visto, né? Porque ela demite, ela demite e demite mesmo. Valeu. Sigla Campos, obrigada, viu, por trazer esse associínio tão importante para a gente, para quem está em casa nos acompanhando. Que bom que você trouxe essa fala, se a gente está vivo, a gente vai envelhecer, e se a gente está envelhecendo é porque a gente está vivo. Que bom, né, gente? Ninguém quer morrer cedo. Valeu, Sigla. Obrigada, viu, parabéns pelo trabalho. Obrigada a você. Ótimo dia, até uma próxima. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.